Fala galera, aqui é o Pietro, seja bem vindos a mais um vídeo E galera, estarei hoje reiniciando uma nova série Survival E galera, já deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho Para não perder nenhuma notificação do vídeo Então, vamos reiniciar a série Deixa eu vou... Então galera, vou lá criar o mundo aqui Youtube grava Vou por Youtube gravar aqui Que é o nome do mundo, para mim não apagar o mundo Cadê o Y? Youtube Gravar Pera aí, a dificuldade eu vou para o Pacífico galera Pacífico até eu criar minha casa, entendeu? Então, vamos... Já está quase entrando galera Quase Ai, entrou Então, galera Vamos iniciar Vamos trocar Vamos pegar madeira, galera Madeira E eu não entendi Que tanto da árvore Pra que isso? Vai Vamos pegar madeira Então, galera Já voltamos, galera Tava resolvendo um problema Um negócio Então, vamos pegar madeira E depois vamos pegar pedra Vou fazer uma Rafting table Rafting table Gravete Vou fazer uma Picareta Vou pegar pedra A hora que eu terminar aqui De pegar pedra Estamos de volta, galera Vamos matar o porquinho Ai, galera Se vocês Se vocês gostaram Estão gostando da série Desse vídeo aqui Do começo da série Já deixa o like aí E converta novos inscritos Que a série vai longe Vocês converterem novos inscritos Aqui pro canal A série vai longe Então, galera Já deixa o like aí Já E quanto mais like Ou mais inscritos Eu fico mais feliz Daí E faço mais da série Então Hum Ah, tá chato aqui Vamos lá Vamos lá Navegar Pro riozinho Pro riozinho Vai Quer madeira Pra fazer casinho Quer madeira Pra fazer casinho Madeira 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 Vamos Vou pegar madeira Eu vou Eu vou pegar madeira Você não vai pegar madeira Eu vou pegar madeira Você não vai pegar madeira Eu vou pegar madeira Tô pegando madeira Tô pegando madeira Vai Então Olha que eu ia achar Um bom lugar Galera Pra fazer uma casa Que eu estarei de volta Tá escurecendo Galera E eu não achei O terreno Me socorro Eu preciso de uma cama Pra mim A mim Vamos lá Vamos, vamos lá A mim A mim A mim A mim Vamos mim Galera Eu tava vendo Um negócio Galera Vai 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 Vamos matar a oveira E vamos sobreviver Ao dia À noite À escuridão Da noite É muito poderoso Minha casa Eu acho que eu vou Construir ali É pouco Eu vou lá pegar madeira Galera Depois de completar Toda Nossa No terceiro No segundo Ou terceiro Episódio Galera Da nossa série Eu vou minerar Naquela caverna Sim No terceiro Ou segundo Episódio Tá combinado Eu vou minerar Naquela caverna Sem mais enrolações Eu vou minerar Porque eu estou precisando muito De uma caverna Só que tem um problema Eu odeio cair nessa caverna Quando eu não quero Porque tu pode morrer Porque tu pode morrer Ou ficar em coma Vamos fazer a casa Se vocês gostarem da casa Pede que eu traga um tutorial dela Um tutorial melhor Um tutorial melhor Ah vai começar aqui Vamos começar Peraí Peraí Caso não vai ser assim Vai ser Ela é meio difícil de fazer Mas eu não estou ligando Mas eu não estou ligando porque Aqui Um Dois Que 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 é isso Meu Quem Foi O cara Que fez essa armadilha Para mim Não Socorro Aqui Minha picareta Socorro Estou sem picareta Ah não Estou Achei Minha picareta Nossa Que trouxista Que eu sou Trouxa também É aquele cara Que fez esse buraco Perto da caverna Se eu tivesse morrido Galera Eu ia estar com muita raiva Disse Ia ativar Para que ninguém entrasse No meu mundo E ativar esse negócio E só Os convidados Eu vou deixar Vocês entrar No meu mundo Galera Vamos construir Para que nós Possa jogar Junto A minha Gamer Tais Galera Se vocês Quiserem Ser amigo Meu Pela Gamer Tais Pietro 91717 Tá bom Tá ótimo Né Então Vai até aqui Vou precisar De mais Madeira E vou precisar De uma pá Urgentemente Vou precisar de uma pá Galera Urgentemente Então galera A hora que eu terminar Aqui uma partinha Eu vou Fiz a parte Aqui galera Olha Fiz essa parte Aqui E essa aqui Tá desse jeito Tá desse jeito Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Espera aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ih Eu vou ter que quebrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aê Então vamos fazer o cerca Vamos fazer cerca Galera Vai usar Cerfinho Aqui Agora Se eu precisar É Vai No lugar da parede Ó Se tiver uma parede Vai ficar assim Galera Porque a parede Vai ser aqui Não A parede Vai ser Aqui atrás Só que eu vou pegar Mais madeira Raio de gostura Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 E Vou Mimi 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 Vai Mimi Mimi Eu quero Mimi Nossa Não Mimi Quer cuidar Quer cuidar Quer cuidar Quer cuidar Cuidou Aqui Então A hora que eu terminar De pegar madeira Estaremos de volta Voltei Galera Já terminei De fazer Pegar madeira Teve que Quebrou Meu machado Teve que fazer Outro machado Deu trabalho Deu Deu trabalho Um pouquinho Eu vou usar 64 aqui Tá vendo Aqui Essas partes Da escada Põe uma Aqui Põe aqui Galera Essa parte Aqui Aqui Daí na parte Daí na parte Da escada Fica mais ou menos Assim Aí Um Dois Dois ali Aí Três Três Aí você faz Isso aqui Galera Isso aqui É praticamente A porta Aí depois Você faz Assim Ó Aqui Assim Nossa Essa ideia Pensa Tá horrível Esse negócio Mas Vocês estão Muito enganados Vamos aqui Agora Uma Duas Três Quatro De altura Aí eu vou pegar Fazer umas escadas Olha Fazer um pouco Aqui Agora eu faço Uma escada Eu vou fazer isso Praticamente Em quase Todos Os idos Agora você Vem Puxa Aqui em cima Puxa Galera É Vai ficar Praticamente Assim Essa casa Aqui Galera Se estiver Perguntando De onde Eu peguei De uma série Survival Do Robin Hood Que faz Há três anos Quatro anos Galera Que ele É um Profissional Em construção De casas Aí eu fui Lá Assistir o vídeo Achei a casinha legal Fui lá E peguei Aqui Agora Eu vou Aqui Vamos Aqui Galera Voltei Galera Já Arrumei O terreno Mas Foi Quebrou Para mim Eu tenho Que fazer Para Fiz Umas Duas Parques Quebrou Tudo Elas Eu vou Ter que buscar Mais madeira Depois Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Falou Fui Tchau 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 Tchau